Gente, vocês não tem ideia de quem eu vim visitar hoje. Oi, querida! Tudo bom, pessoal? Quanto tempo! Que bom que vocês vieram! Obrigada, obrigada pelo convite. Um prazer. Essa é a Salomé. Ai, Salomé, tudo bom! Que linda, Salomé! Sol, obrigada pelo convite. Obrigada. Tô vendo o teu trabalho tá cada vez melhor, mais incrível. Você tá amadurecendo muito. Você começou novinha, né? Você é super novinha, já é uma grande atriz. Eu vi o teu trabalho lá na HBO, psiquiatrizador, muito legal, Sol. Nossa, foi uma honra ter feito esses projetos, porque a HBO tem um cuidado, né? Uma dedicação na produção. Uma qualidade. Uma qualidade fantástica. E a equipe toda é muito incrível. Se vocês puderem, vejam o Hipnotizador na HBO, todo domingo às 9 horas da noite, vale muito a pena. Você é uma cantora. Tenta ser uma cantora. Eu faço a Carolina, que é uma cantora que não sabe cantar. E a série fala sobre hipnose em uma terra que é fronteiriça entre o Uruguai e o Brasil. Se entende mais ou menos isso. Os atores falam em duas línguas. É bem curiosa. É uma série baseada numa HQ de um argentino. E é isso. Bacana. E você aprendeu um pouco sobre hipnose? Na verdade, mais ou menos. A minha personagem não se envolve tanto com a hipnose. Mas, sim, a gente viu bastante. Você ficou um pouco curiosa. É, e as filmagens, o roteiro é todo em cima disso. Então, a gente acompanhou e viu bastante coisa. A hipnose, na verdade, é uma coisa que hoje em dia não é usada tanto quanto é. Não, é. É engraçado. Acho que hoje existem outras técnicas que levam... Você deve... Sim, hoje tem muita meditação, né? Que é uma técnica em que você mesmo se autoconhece, né? Eu acho que é uma técnica boa. A gente fala muito sobre isso no site. É? É uma das técnicas de você estar bem com você mesmo, melhorar, modular o estresse e também relaxar. Que engraçado. Eu comecei a meditar com a meditação transcendental. É fantástico. E foi muito legal. Só que eu abandonei por pura... Enfim, sabe? É, na vida. Você vai deixando e não tem a disciplina. Mas depois eu me... Falei, bom, eu deveria ter continuado. E hoje eu medito. Medita. Vou ter a meditação transcendental e uma meditação que chama Twin Hearts, que é de cura prânica. Você já ouviu falar de cura prânica? Não, não, não. Olha que bacana. É muito bonito. Se vocês puderem... Existe um centro aqui em São Paulo que se chama Uniprana, que é bem legal, que fornece cursos e informações e as meditações sobre a cura prânica, que é uma técnica bem bonita. Olha, bacana. Eu vou ver isso porque, assim, aqui a gente fala também muito sobre as técnicas milenares, a medicina milenar, né? Que é uma medicina muito avançada e que, assim, é diferente da nossa medicina ocidental, mas tem muita credibilidade, porque era o que curava as pessoas sempre na época e continua curando, né? Essas comunidades longevas, principalmente. Eu vou dar uma olhada. Elas têm xamãs, assim? Elas têm médicos lá? Como é que é? Ou é um conhecimento da comunidade? Aonde? Comunidades que... Ah, então. Depende da comunidade, né? Tem comunidades que têm várias religiões. Cada uma tem uma religião. Os indígenas têm os xamãs, tem aqui no Brasil, na América do Sul também tem várias. Mas, assim, sempre a gente precisa ter uma espiritualidade, uma crença. Não espiritualidade, uma crença. Então, cada um deles tem, e o que é muito legal delas é que as pessoas todas convivem em harmonia e têm uma crença coletiva. Entendi. Acho que isso é importante, porque as pessoas se interessam pelas outras. Coisa que aqui, na nossa cultura, né? É muito difícil. As pessoas estão cada vez mais isoladas. Você tem a comunicação muito grande entre as pessoas, porque tem internet, tem a globalização, tudo. Mas o individualismo, aquela coisa de você só pensar em você e não se interessar pelo outro... Isso gera muita tristeza. Muita tristeza e isolamento. Porque não está de acordo, eu penso, né? Que não está de acordo com a nossa essência verdadeira. Você falou tudo, Sol. Né? A essência, isso que eu quero que as pessoas vejam aqui. A essência do ser humano é você, você se doar, você querer o bem do outro. A hora que você começa a entender isso, você é mais feliz. É. É isso que traz a felicidade. Isso que traz também a abundância, eu percebo. A abundância também. Eu falo por mim, né? Mas que todas as vezes que eu me sinto muito autocentrada, a vida dá uma travada. É verdade. É impressionante. É verdade. E eu fico irritada, fico nervosa. E daí eu falo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falo, gente, eu estou pensando em mim. Primeiro, não estou presente. Estou com a cabeça viajando. Segundo, que as coisas que eu estou pensando são para mim, não é mais para ninguém. Sim, sim. Aquele egoísmo. Eu acho que eu preciso pegar aquilo e não deixar o outro pegar aquilo. Aquilo faz você regredir em tudo na sua vida. Existe uma meditação também, que eu vou colocar no site sobre isso. Obrigada. Para você entender qual é a sua finalidade de vida. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito que você tem? Eu quero fazer essa meditação. E tem também para administrar estresse, né? E também eu conversei com a Cris Nicolotti, ela me prometeu que vai fazer uma sobre superação. Olha que bonita. Bonita que ela está fazendo sobre superação. E também tem uma, não sei se você já ouviu falar de Mindfulness. É uma que você se entende, você fica mais centrado. Porque às vezes você vive como um autômato, né? Você vive aquele personagem que a tua vida te leva. Mas o Mindfulness é você se conectar, você se entender, entender teu corpo. Como é que está, como é que você está no mundo, a relação que você tem com o ambiente. É bacana. Eu já ouvi falar assim, eu não sei se eu já escutei. Acredito que não, não sei. Eu não sei se tem a ver com essa da cura prânica, talvez seja alguma coisa parecida. Mas é isso, eu acho que tudo que lembra a gente que a gente é, não é só o corpo, né? Que a gente está conectado com um todo muito maior. E às vezes isso é muita teoria, mas de tanta teoria uma hora entra na cabeça, é engraçado. É verdade. Cada dia que eu acordo eu sinto que eu entendi um pouco mais dessa teoria. E a gente não tem nem condições de explicar em palavras o que é esse entendimento, né? Mas eu acho que quando a gente tem a vontade, a intuição de falar, não, eu quero entender isso. Uma hora isso nos é dado. Acho que isso é dado o tempo inteiro. Uma hora a gente aceita. Uma hora a gente aceita. Aceita. É, acho que a informação está aí o tempo todo. Você tem que entender e praticar, né? Você tem que aceitar realmente. Aceitar, e não tem regra para isso. Uma hora você aceita, mas acho que é a persistência. Sim. A ideia também é trazer essa consciência para as pessoas. Que não adianta eu falar, olha, o cigarro faz mal. A pessoa está fumando, eu falo, ah, sim. Eu conheço um monte de gente que está lá com 100 anos fumando e está bem e tal. Então, assim, o que eu quero é mostrar por que que ele faz mal. Como é que ele age no teu corpo? O que que te faz você envelhecer com esse cigarro? O que faz você ter mais doença? Por que que aquela pessoa que tem 90 anos está fumando e está viva e tal, está tranquila? Por que que a pessoa que está fumando ficou bem, mas o companheiro dela tem câncer de pulmão e tal. Então, acho que é legal você, a pessoa entender. A hora que você entende o que que é, o que que significa o cigarro na vida, aí você vai parar. Com certeza. O cigarro faz mal ficou com uma frase assim, ah, uma frase, mas ninguém coloca para dentro isso, né? Dá para um lugar rebelde também, né? Isso. Rebeldia e não é o caso, né? E não é o caso. A gente, ele tem que saber que está sendo rebelde contra si mesmo, não contra as pessoas, contra o que as pessoas pensam da vida. É contra, é você, uma agressão contra você mesmo, né? É, a gente tem que ficar muito atento para não se agredir, né? E se amar, e se amar, e se amar. Mas é um, acho que é um treino mesmo e a gente vai conseguir. Eu quero falar com você sobre o seu blog, estou sabendo, um blog incrível, né? Sua vida também, você está feliz, né? Eu estou muito feliz. Conta as novidades só. Pois é, então, eu e a Rosane Mulholland, que é uma atriz, amiga minha, nós nos juntamos para fazer um sonho virar realidade. E a gente pensou, bom, o que a gente pode fazer, já que nós somos muito amigas, a gente se ama muito, o que a gente pode fazer com esse sentimento em comum? E a gente criou o Light Spray, que é um site, é um conteúdo, um site de conteúdo de inspirações, onde as colaboradoras que escrevem para a gente são adolescentes, na maior parte das colaboradoras. E elas, enfim, cada mês a gente tem um tema e a gente fala sobre esse tema, mas sempre pensando o que eu gostaria que a pessoa que estivesse lendo soubesse que eu acho que ela não sabe o que é importante. Eu quero ser uma ponte, um canal que liga ela com algo que possa inspirá-la. E olha, para mim, assim, isso é particularmente, assim, muito interessante, porque eu tenho uma filha adolescente e ela está vivendo essa fase de ela procurar o conhecimento e, às vezes, eu quero falar alguma coisa, porque eu tenho idade para ser avó dela, né? Então, às vezes, ela pergunta alguma coisa, eu quero mostrar, porque eu adoro arte e, claro, eu sei muito mais que ela, porque eu sou muito mais velha que ela. E ela tem aquela rebeldia, né? De, não, mãe, a minha mãe acha que sabe tudo, minha mãe não sei o que e tal, ela nunca quer me ouvir. Então, acho que é um canal desse que fala a linguagem direto para eles, né? Acho que isso é bacana, com a linguagem deles, né? É, é muito bacana. Que a gente pretende, assim, com o Light Spray e, enfim, a gente está muito feliz com o projeto. Eu estou vendo aqui, aqui, achei lindo. Olha só que incrível, quem que fez? Quem fez foi o Fernando Miriam. Olha que lindo, gente. Ah, é lindo. Tem tudo a ver com o adolescente. Tem, né? Incrível, fiquei com vontade. É um adesivo para falar do normal. É, muito legal, muito legal mesmo. O espelho, enfim, leva para a Rafa. Ah, eu vou levar para a Rafa. A gente entra no ar dia 3 de novembro, se tudo der certo. Acho que a Rafa vai também dar umas... Eu quero muito que ela faça parte. Rafa, por favor. É, eu quero ver você conseguir coordenar os adolescentes, né? Eu também quero, eu também quero. É um exercício. Mas a gente está com, não sei, o nosso projeto a gente pensa em unir as colaboradoras e fazer um clube delas. Que bacana. Então, onde sempre que alguém sabe de alguma coisa, mostra para outra e que eu e a Rosane, a gente vai mandar para elas mensalmente informações sobre o tema do mês e para elas se inspirarem. Então, eu acho que a gente consegue, não sei, vamos ver. Eu não sei exatamente como vai ser. É, porque elas têm uma vida social intensa, escola e não sei o que. Então, para elas assim... E a internet, né? O que consome mais o tempo é a internet, menina. Mas isso assim, eu falo por mim também, eu vou te contar. Nossa, é para... Antes eu lia mais do que eu leio. Hoje a gente lê no iPad, né? É, então. Eu acho que é uma coisa de disciplina mesmo, porque tem tanta informação que a gente não... Bom, mas isso mesmo sem internet. A gente recebe informação o tempo inteiro e... E a gente fica doida, né? Às vezes, eu vejo que tem muito adolescente e eu às vezes tenho esse problema de você... Eu pego uma coisa, eu quero saber aquilo, eu quero saber aquilo. Então, você fica o tempo todo conectado e é difícil, né? Você se desprender da internet, às vezes, né? É difícil você não querer saber tudo. Não querer saber tudo, isso. E não precisa. Não precisa. Por isso que esse lance de conectar com a alma é tão importante. Porque quando você está seguro do seu propósito, da alma, você fala, Bom, é isso que eu preciso saber. É isso aqui. Você vai num caminho. Sim. Que vai te deixar feliz. Eu falei com o Fernando, meu companheiro, esses dias a gente estava falando sobre isso. Sobre permanência. Como é difícil hoje você ter permanência, seja num livro, seja num assunto. Sim, sim, sim. Em relação nem se fala, mas... É verdade. E a gente tem que treinar essa permanência. A arte é boa pra isso, né? É, o foco da arte é quando você está escrevendo um roteiro, um livro, você está ali. Você está imerso naquilo. Eu lembro que eu também sou artista plástico. Eu parei assim quando eu entrei na medicina, porque não dava pra muita coisa, né? Agora estou retomando isso. Mas eu lembro que na minha adolescência, às vezes eu passava horas analisando um arbusto, vendo a disposição, a forma da folha, como ela dobra, como são as veinhas, as seivas dela, tudo. A cor, a tonalidade mais... o verde mais claro, mais... a infinitude de tonalidades e sombras. Eu acho tão gostoso isso. Eu quis passar isso pra minha filha, mas hoje no mundo tá difícil. Como é que uma menina vai chegar, ficar num arbusto analisando horas, vendo o vento soprando, como muda o desenho e transmitir isso num desenho, numa pintura, escultura e tal. Eu acho assim, é algo que eles estão precisando mesmo. É legal você ter essa visão de beleza, de cor, de profundidade, de, sabe, admirar uma... Eu levo você pra minha filha pra exposições. Ai, que legal. Eu acho que isso é importante, porque ela tem que admirar, admirar. Por exemplo, ver um Rodin, ver todo o desenho que ele tem da musculatura, a vivacidade que ele traz numa escultura, né? Eu acho... Sim. Isso é lindo. A contemplação, né? A contemplação, isso. É muito louco isso. Como a gente tem que aprender a contemplar. Nossa, isso é incrível. E faz tão bem. E é engraçado, porque eu sempre tive muita essa vontade de estar mais presente, de contemplar mais. Mas a mente muito agitada, muito criativa. Às vezes você confunde a criação com alta frequência de informação. A criação, ela vem quando você tá contemplando, na verdade. Sim, sim. Mas o Fernando, meu companheiro artista plástico, e ele contempla muito. Ele olha a folha e fica olhando a folha. Ah, eu acho... Isso é tão lindo de ver, que quando você aprende a fazer, você fala, gente, como é que eu não fiz isso antes? Como é que eu não fiz isso antes? Como é que eu passei pelo mundo sem parar, sem ver? Às vezes eu paro, eu vejo, assim, o desenho da nuvem no céu. E acho que isso é importante pra nossa vida. A beleza da vida, né? A gente tem que ter isso pra gente. Acho que faz muito bem pra alma, né? Com certeza. Com certeza. Eu vou entrevistar o Fernando, viu? Eu quero falar com ele sobre arte. Acho que arte é tudo pra bem-estar, que é a nossa linha, né? A gente saber viver, viver com qualidade e tudo. Se ele me der o prazer, eu vou entrevistá-lo, sim. Que bom. Ele vai amar, eu tenho certeza. Vai no estúdio Elástico, porque o estúdio dele... Elástico, né? Eu vejo você postar, muito legal. E é maravilhoso lá, é um lugar de criação incrível. Vocês vão gostar. Eu quero estar lá acompanhando. Ah, sim, claro. Claro que sim. Você viu um café, não sei. Vai ser bom café com arte, olha que legal. Gostou. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. É um prazer receber vocês. Todo meu. Que prazer. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Espero que a gente se encontre mais, né? Sim, né? Nossa, né? Faz tempo, né? Com certeza. Vamos sim. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou ficar ligada no seu blog aí. Tá bom. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Saber viver. Você sabia que longos períodos de jejum podem te fazer engordar? E você sabia que o simples ato de passar fio dental nos dentes todos os dias faz com que você viva mais? E que exercícios físicos regulares fortalecem não só seu corpo, mas também o seu coração? E que se você tomar 15 minutos de sol diariamente, você suplementa toda a vitamina D que você precisa? E mais, que a vitamina D, além de prevenir inúmeras doenças, também protege contra o câncer? Quer saber mais? Acesse o site saberviver.tv.br e venha viver mais e melhor. E aí E aí E aí Obrigado.